Nesse momento aqui a movimentação ainda é muito tranquila, porque essa homenagem está prevista para começar às sete e meia da noite. Samuel, que é o meu cinegrafista, vai aproximar ali para mostrar para vocês. A cerimônia vai acontecer num auditório que fica no final dessa rampa. É um auditório que cabe 400 pessoas, inclusive nós mostramos imagens desse local lá dentro, agora há pouco, imagens que o pastor nos permitiu fazer e mostra que realmente será uma cerimônia com muita música, pelo que está colocado lá na frente e será então essa homenagem para a Marília. Entrada somente restrita para parentes próximos, amigos. Aqui a gente vê uma certa movimentação, porque as atividades da igreja não foram restringidas por conta dessa homenagem para a Marília. Então, o pessoal que está chegando aqui vai para uma outra parte para seguir com os eventos normais e lá embaixo a gente pode observar um estacionamento. A previsão é que esses carros da família, dos amigos mais próximos, que eles cheguem ali mesmo e de lá já entrem direto para o auditório. A imprensa não está tendo acesso a se aproximar desse local para poder até mesmo entrevistar essas pessoas, pegar um depoimento. E até então é isso que nós temos, mais pessoas devem começar a chegar daqui a pouco, diante desse horário marcado para as sete e meia da noite. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Revana. Um espaço bem pequeno, a gente vê ali que deve ser mesmo uma cerimônia bem restrita à família. Marília era muito religiosa, a mãe de formação evangélica, deve ser um culto em homenagem a essa passagem brilhante dela por aqui. Há um certo senso comum que diz que depois do sétimo dia, o luto entra numa outra fase, talvez menos dolorosa, mais de aceitação da morte. É um marco de aceitação, sem dúvida.